Salve Umbanda! Salve Oxóssi e os Caboclos! Quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Jurema Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Jurema O quê, o quê, o quê? O quê, meus Caboclos, o quê? Foi Zambi quem criou o mundo É Zambi quem vai governar Foi Zambi quem criou o mundo É Zambi quem vai governar Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Jurema Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina Oxóssi lá no Jurema O quê, o quê, o quê? O quê, meus Caboclos, o quê? Ok, ok, ok Ok, meus caboclos, ok Eu vi meu pai assobiar e já mandou chamar Eu vi meu pai assobiar e já mandou chamar Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda a todos os caboclos de Umbanda Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda a todos os caboclos de Umbanda Vem de Aruanda, ei Eu vi meu pai assobiar e já mandou chamar Eu vi meu pai assobiar e já mandou chamar Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda Todos caboclos de umbanda Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda Todos caboclos de umbanda Vem de Aruanda, ei Eu vi meu pai assobiar e já mandou chamar Eu vi meu pai assobiar e já mandou chamar Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda Todos caboclos de umbanda Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Todos caboclos de umbanda vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Vem de Aruanda, ei Ele atirou, ele atirou, ele atirou Atira caboclo lá nas matas da Jurema Ele atirou, ele atirou, ele atirou, ele atirou Atira caboclo lá nas matas da Jurema Na mata virgem Ele atirou, ele atirou, ele atirou, ele atirou Atira caboclo lá nas matas da Jurema Ele atirou, ele atirou, ele atirou Ele atirou, ele atirou Atira caboclo lá nas matas da Jurema He-e-e-e-a Caboclo sete flechas no Congá Caboclo, sete flechas no congá Ou Saravá, seus sete flechas Ele é o rei das matas Se a sua bodoque atira, Caboclo, a sua flecha mata Saravá, seus sete flechas Ele é o rei das matas Se a sua bodoque atira, Caboclo, a sua flecha mata Caboclo, sete flechas no congá Caboclo, sete flechas no congá Ou Saravá, seus sete flechas Ele é o rei das matas Se a sua bodoque atira, Caboclo, a sua flecha mata Saravá, seus sete flechas Ele é o rei das matas Se a sua bodoque atira, Caboclo, a sua flecha mata Caboclo, sete flechas no congá 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 Pois Saravá, seus sete flechas Ele é o rei das matas Se a sua bodoque atira, Caboclo, a sua flecha mata Saravá, seus sete flechas Ele é o rei das matas Se a sua bodoque atira, Caboclo, a sua flecha mata Naquela estrada de areia Aonde a lua clareou Naquela estrada de areia Aonde a lua clareou Todos os caboclos pararam Para ver a procissão De São Sebastião Todos os caboclos pararam Para ver a procissão De São Sebastião O que, o que, Caboclo Moxó, se é São Sebastião O que, o que, Caboclo Moxó, se é São Sebastião Naquela estrada de areia Aonde a lua clareou Naquela estrada de areia Aonde a lua clareou Todos os caboclos pararam Para ver a procissão De São Sebastião Todos os caboclos pararam Para ver a procissão De São Sebastião O que, o que, Caboclo Moxó, se é São Sebastião O que, o que, Caboclo Moxó, se é São Sebastião Vermelho é a cor do sangue De meu pai E verde é a cor das matas Vermelho é a cor do sangue De meu pai E verde é a cor das matas Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor do sangue Vermelho é a cor do sangue de meu pai E verde é a cor das matas Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor do sangue de meu pai Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor do sangue de meu pai Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor do sangue de meu pai Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor das matas Vermelho é a cor do sangue de meu pai Vermelho é a cor das matas O Saravá, se eu rompo o mato da Jurema O Saravá, a mata onde ele mora O Saravá, se eu rompo o mato da Jurema O Saravá, a mata onde ele mora No meio da mata eu vi Dois nomes cravados num topo de pau No meio da mata eu vi Dois nomes cravados num topo de pau De um lado era o seu rompo e mato Do outro lado o seu cobra coral Do lado era o seu rompo e mato Do outro lado o seu cobra coral No meio da mata virgem eu vi Os dois caboplos falando na língua tupi-guarani No meio da mata virgem eu vi Os dois caboplos falando na língua tupi-guarani No meio da mata virgem eu vi De um lado era o seu rompo e mato Do outro lado era o seu cobra coral No meio da mata virgem eu vi Os dois caboclos falando na língua tupi-guarani No meio da mata virgem eu vi Os dois caboclos falando na língua tupi-guarani Seu mata virgem, quando vem das matas Ele traz na cinta uma cobra coral Seu mata virgem, quando vem das matas Ele traz na cinta uma cobra coral Oi, era 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 uma cobra coral Seu mata virgem, quando vem das matas Ele traz na cinta uma cobra coral Seu mata virgem, quando vem das matas Ele traz na cinta uma cobra coral Oi, era 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 uma cobra coral Ele veio de tão longe para Saravalenda Ele veio de tão longe para Saravalenda Bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá Bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá Bate o atabaquim, bate o atabaquim, bate o atabaquim, bate o atabaquim lá na aldeia Aldeia Ele veio de tão longe para Saravalenda Ele veio de tão longe para Saravalenda Bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá Bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá Bate o atabaquim lá na aldeia A aldeia bateu a tabaque lá na aldeia A aldeia Seu treme terra andou nos campos do oriente Encontrou com uma cobra com veneno de serpente Seu treme terra andou nos campos do oriente Encontrou com uma cobra com veneno de serpente Ela virou e mordeu o próprio rabo Que era por escuridão Agora ficou claro Seu treme terra virou o jaguar 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 Seu treme terra andou nos campos do oriente Encontrou com uma cobra com veneno de serpente Seu treme terra andou nos campos do oriente Encontrou com uma cobra com veneno de serpente Ela virou e mordeu o próprio rabo Que era por escuridão Que era por escuridão Agora ficou claro Seu treme terra virou o jaguar 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 Seu treme terra virou o jaguar